Atenção galera, Luciano aqui, Luciano Arcanjo, TV Liz Vídeo, tá bom? Grande qualidade, sucesso e tá aqui na Band, tá no Brasil gente, não é isso? Essa parceria é séria, viu? Sério, a coisa séria é? E o sistema é bruto, mas não é pro povo não, viu? TV Liz Vídeo, filmagens em geral, a qualidade faz a diferença